Música Iniciando a volta ao continente, percebo o estranho traçado da minha viagem. Quanto mais avanço, mais me aproximo do lugar de onde partir. Às vezes, quem precisa ir embora não dá sorte. Uma pequena coisa pode prender a pessoa feito âncora. Assuntos de família, um amigo que adoece, uma mensagem que te alcança. Por isso, a partida precisa ser um corte rápido. Para que não haja tempo de pensar com a parte domesticada do cérebro. Capaz de se apegar às coisas e às pessoas. Música 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 Pela primeira vez eu tô precisando desacelerar, entendeu? Olhar pra minha vida, pensar em ter uma família, um filho, sei lá, do jeito que ainda der, não importa. E quando você fala em família, você não tá pensando nesse cara, no navegador. Presente, né? Música No desespero de recuperar o tempo perdido e olhar pra tua vida pessoal, formar uma família, sei lá, talvez você esteja tentando fazer isso com a pessoa errada, né? Que história é essa? Existem mil formas de tentar ser mãe. Você tá planejando atirar pela janela uma oportunidade de ouro, por causa de um cara que talvez, sei lá, um dia, possa vir a se comprometer a formar uma família com você. Você acha que isso faz algum sentido? O que você precisa, o que você quer, eu não sei se eu posso te dar. A Liz já sabe que você tá indo embora? Não, mas eu também não quero que você diga nada. Ela me pediu isso e eu vou respeitar. Você acha mesmo que ela quer que você vá embora sem falar com ela? Eu não sei o que ela acha. O que eu sei, o que eu quero voltar a ser, o que eu era. Depois de um ano juntos, né? Te pedi demais. Não, a gente sabe que não é só isso. Eu sinto que o que você quer é alguém do seu lado o tempo todo. E eu não sou bom nessa história de casamento. Tudo que você relaciona ao Miguel, pra você é areia movediça. Você tem que se afastar dessa história. E não afundar cada vez mais dentro dela. Antes de você ter alguém, tá tudo certo. Você se basta, mas depois não. Não, sempre falta alguma coisa, você nunca tá inteiro. É disso que eu quero me livrar. Que história é essa, Isabel? Como assim indo embora? Você devia ter me falado antes. Que isso, Elisa? Onde é que você vai? Eu preciso falar com ele, né, Elisa? Elisa, ele tá indo embora. Por um ano no mínimo. Ele nem se dignou de procurar. Estou falando de um site. Um site pra pessoas que têm uma história parecida com a sua. Pra pessoas que não podem saber quem são os pais delas, mas que elas descobriram um jeito de encontrar os seus irmãos. Ou meio-irmãos. Qualquer pessoa que tenha sido gerada a partir dessa doação vai ser o meio-irmão ou o meio-irmã. Alô, por favor, a Júlia? É ela. Na verdade, a gente não se conhece. Meu nome é Pedro. Eu peguei seu número no site por conta do doador 251. Que afinal de contas é o meu também. É, Pedro, o que você acha de eu te encontrar na manifestação? Claro, claro. Eu ia adorar. Eu vou estar com um moletom verde com a estampa do atuador. Eu tô com um moletom vermelho e uma mochila xadrez preta e branca. Eu te encontro em uma hora lá. Pode ser? Um povo punido jamais será vencido! 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 O livro não vai ser abençoado! O que aconteceu? O que aconteceu? Não sei! Júria! 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 Será que você ia abrir o olho? Já vira essa rua, deve ter um monte de restaurante, vem! Um casaco vermelho. Eu tive que estancar o sangue de uma menina. Júria? Pedro... O Miguel fez uma doação de sêmen pra essa clínica quando ele tinha 18 anos. Apareceram dois filhos biológicos do Miguel. Que maluca a vida! Esses dois garotos aparecendo assim agora, querendo localizar o pai. Júria? Você não me conhece. Na verdade, eu me chamo Laila. Eu li a sua entrevista faz mais ou menos uma semana no jornal. Eu tô aqui com o meu irmão, Luiz. Ele é meu irmão gêmeo. É que nós também somos filhos do doador 251. Eu sou filho de duas mães. Uma já falecida. Duas mães gays? O fato é que a nossa filha, Sofia, há algum tempo atrás nos perguntou sobre o avô de quem nunca tinha ouvido falar. E sem saber como responder essa questão, então a Branca inventou um avô fictício. Nome, profissão, enfim, personagem de ficção completa. Mas não foi exatamente assim, Luiz. Vovô Carlos, engenheiro. É isso ou eu tô inventando, Branca? Mas eu posso oferecer um sorvete pra vocês? Eba! Edgar, eu tô indo atrás do meu meio irmão. Ele vai fazer parte da minha vida. Ele e o Pedro são parte de quem eu sou. Quando eu tinha até os 15 anos, eu era filho único. Aí depois que minha mãe descobriu que eu tinha alguns irmãos biológicos. Porque eu sou filho de doador e eles também. Nós somos filhos do mesmo doador. Eu tô pensando em ir atrás desse doador. Tenta conhecer ele ou, sei lá, vê se ele não tem nenhum interesse em me conhecer. Ah, então é doador 251. Parece que esse lote veio dessa clínica Mater Centro em Los Angeles, é isso? Então através dessa clínica a gente não conseguiria chegar até ele. É diferente pra mim conhecer um irmão ou uma irmã que eu nunca tive, que eu sempre quis ter. Agora pai, pai eu sempre tive. Eu nunca me senti como se eu não tivesse, entende? Eu confesso que eu ainda olho pra você e eu fico tentando encontrar, encontrar alguma coisa, sei lá. É sim, eu também. A maneira como vocês se conheceram foi tudo tão confuso, vocês nem sabiam que eram irmãos. Vai ver que demora pra fazer a curva pra entrar no trilho certo. Não nunca teve trilho nenhum, pai. Eu não sou louco de dizer isso pra ela, mas... Se ela só não tem a menor chance de acontecer, porque... Porque vocês são irmãos mesmo, ela é sua irmã. Eu sei que ela é minha irmã, pai, mas isso não impede de eu pensar nela o tempo inteiro. De eu achar que ela é a pessoa mais incrível que eu já conheci na vida. E que se ela não fosse minha irmã, sei lá pai, ela poderia ser muito bem... Muito bem minha namorada, entende? Edgar? Se você é capaz de desejar o teu próprio irmão, como que você nunca... Cala essa boca, Laila! Nunca mais fala uma coisa dessa, você não tem noção do que você tá falando, né? Mas foi você que me falou, você vai negar agora o que você... Tá claro que eu vou, vou negar sim. Eu tô com o Edgar de verdade, eu vou. Ele é o homem da minha vida. Acabei de vir da casa dele e a gente vai se casar. Eu te pedi em casamento, eu te pedi pra fazer parte da minha vida. Eu tô esperando uma resposta até agora. Não é possível, você não vai entender. Eu quero entender o que tava acontecendo lá dentro, me fala. Solta ela aqui, solta ela. Ela tá ficando aqui, ela é minha namorada. Você sabe que tá com esse cara... Só pra fingir pra você mesmo que você... Não sente o mesmo que eu. Pedro... Não faz isso. A gente não teve culpa, Julia. Isso é mais sorte do que eu, é mais sorte do que você. Isso é mais sorte do que a gente, entendeu? O senhor tá do seu lado sem desejar tua boca. Se qualquer pessoa que visse aquela cena ia achar qualquer coisa, menos que ele ia ser o irmão, Julia. A gente só tava se abraçando. E atenção da paciência que eu não nasci ontem. Experimenta falar uma linha pra Júlia sobre isso. Eu acabo com a tua vida. Eu não tô gostando do rumo dessa conversa. Ah, não tá não? Mas você pensa que vai, volta aqui. Não penso não. Eu vou tomar um paciência. E volta aqui. Escuta! Vambora! Ai, ai, ai! Volta! 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 Ele não iria resistir. Ele não iria resistir mais do que 30 minutos na água gelada. É hipotermia. É impossível, não tem chance. Tenta entender. Vocês não vão acreditar, mas eu tô grávida. Esse estranho que deu a vida a vocês lhes deixou também um irmão. Eu estou grávida. E pela importância que Miguel teve no meu caminho, seria um presente se pudéssemos cruzar também os nossos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto